Olá gente, mais um Papo de Cobra, a gente tá aqui essa semana de novo e dessa vez pra responder uma dúvida, o pessoal tem marcado muito o meu perfil Papo de Cobra lá no Twitter e o dessa semana veio uma pergunta muito interessante, tá rolando um vídeo por aí de uma cobra numa árvore, numa toca numa árvore, meio que perseguindo um pica-pau e as pessoas quiseram saber um pouco mais sobre essa cena, eu não sei se você já viu, mas a gente vai responder um pouco sobre o que está acontecendo na verdade ali, era uma cobra venenosa, não era, por que está tendo aquele entreveiro entre a cobra e o pica-pau? Vamos sem perda de tempo entrar com a nossa vinheta e vamos ver esse vídeo que está muito curioso. Bem, antes da gente começar, eu queria falar pra vocês ficarem até o fim nesse vídeo, que eu vou falar uma coisa que é muito importante, não relacionado diretamente ao vídeo, mas relacionado ao acidente ofídico, que muita gente tem curiosidade e a gente pode conseguir responder isso baseado nesse vídeo. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, pra começar, vamos ver, assistiu o vídeo, muita gente não viu o vídeo, mas esse vídeo tá bombando na internet, provavelmente você já o assistiu, mas vamos vê-lo de novo aqui, ele é pequenininho, vamos ver e depois a gente volta pra conversar sobre o que está acontecendo nesse vídeo. Vamos lá, roda o vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem interessante o vídeo, né gente? E algumas perguntas surgiram daí, né? Pessoal lá no Twitter, tem feito muita pergunta. A primeira pergunta é, essa cobra do vídeo é uma cobra venenosa? E a resposta é não, gente. Isso é uma papapinto. Embora a gente não saiba exatamente aonde esse vídeo foi filmado, provavelmente nem foi no Brasil, tá? Mas é uma papapinto que tá ali na árvore. E daí vem a segunda pergunta. Então por que que teve esse entreveiro todo entre o pica-pau e a papapinto? Vamos saber. Bem, pra começar a explicar essa história, a gente tem que saber algumas coisas. Primeiro vocês já sabem, a papapinto não é uma cobra venenosa. O que ela tá fazendo aqui na árvore? Tem algumas possibilidades, vamos analisar todas as possibilidades com calma. A primeira possibilidade é que a cobra, como ela é arborícola, ela tá andando nas árvores, ela encontrou um buraco ali, uma toca ali e resolveu se abrigar. Então é uma possibilidade. Agora, se isso é verdade, por que que o pica-pau tá tão interessado naquele buraco? Vamos pensar nisso. Vocês não acham que era muito mais simples, em vez de um pica-pau ficar disputando uma toca com uma cobra, onde certamente ele estaria mal? Tem tanto buraco ali, será que ele não podia procurar um outro buraco? Vamos começar a imaginar, é um pica-pau. Ou seja, provavelmente ele construiu aquele buraco. Então provavelmente ali já era a toca dele, né? E ele tá defendendo a casa dele. A cobra chegou lá, não devia ter ninguém, e aí entrou e agora ele tá insistindo porque ele tá, o pica-pau tá insistindo porque ele tá defendendo a toca dele. Isso é uma possibilidade. Agora, veja bem, vamos pensar um pouco mais. Por que que ele tá insistindo tanto? Se ele poderia fazer uma outra, um outro buraco na outra madeira, ou procurar algum que já foi feito, esteja vazio, como a cobra fez? Eu tô desconfiado de uma outra coisa. beleza? Será que os filhotes do pica-pau não estavam ali, ou os ovos do pica-pau não estavam ali, e a cobra foi justamente ali pra poder se alimentar? Ou seja, o que atraiu a cobra não foi simplesmente um abrigo, mas foi comida? A gente sabe que papapinto, como o próprio nome diz, se alimenta de ave e também se alimenta de ovos. Então uma segunda possibilidade é essa. Na verdade, a toca não tava vazia. O pica-pau saiu pra poder se alimentar, pra fazer alguma coisa, e deixou os ovos ali, ou então os filhotes, pode ser também. E aí quando ele viu a cobra entrando, ele já foi lá, e por isso a insistência do pica-pau em tirar a cobra dali, em afastar a cobra dali. É uma hipótese que pra mim é o mais provável. Isso meio que justifica o risco que o pica-pau tá correndo ali. Agora, será que depois daqueles botes ali, que o pica-pau recebeu, o pica-pau morreu? Ele foi a ferido de alguma forma? Bem, a gente já sabe que a cobra não era venenosa, mas ela podia matar o pica-pau? Podia. Facilmente ela poderia matar o pica-pau. Por que que ela não fez isso? A gente viu no vídeo que até o final o pica-pau aparentemente não sofreu nada. O máximo que a cobra fica é com umas penas na boca. Por que que isso aconteceu? Gente, porque o que a cobra tava fazendo ali é dar um bote defensivo. E é isso que é importante que vocês saibam. Uma cobra, ela pode dar dois tipos de bote. Um bote pra ataque, onde ela quer matar a presa pra poder se alimentar, ou até se defender, né? Pode acontecer também. Isso é um bote normal. Agora, quando ela quer se afastar um predador, ela quer simplesmente ter paz, sem ter muito trabalho, o objetivo não é alimentação, o objetivo não é matar aquele animal, é simplesmente afugentar, eles dão um bote defensivo. Então nitidamente você vê que nesse filme a cobra, a papa pinto, ela deu no pica-pau botes defensivos. E por que que ela não enrolou no pica-pau e acabou matando por constricção e comendo pica-pau? Repare que ela não tem ponto de apoio. Uma boa parte do corpo da cobra tá pra fora do buraco. Tanto é que o pica-pau dá a volta no tronco e ela vai ter que sair um pouco mais. E aí ela não consegue dar, ter um ponto de apoio pra dar um bote e enrolar. Talvez nem seja o objetivo dela mesmo, né? E ela quer, na verdade, afastar o pica-pau dali, talvez pra comer os ovos, talvez pra comer os filhotes, ou simplesmente pra ter um abrigo ali. A gente não sabe, não tem como ter certeza do que que aconteceu ali. Mas qual é a importância da gente saber do bote defensivo? Porque cobras venenosas também fazem isso, gente. Muita gente, quando encontra uma jararaca, pisa numa jararaca, a jararaca não tem a menor necessidade de gastar veneno com você. Ela só quer afastar você. Então o que que ela pode fazer? Ela pode dar um bote defensivo. Ou seja, ela dá um bote, mas às vezes ela não morde. Às vezes ela dá apenas, tipo, uma cabeçada na pessoa, né? Às vezes ela morde, ela acaba mordendo, mas não injeta veneno. É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, um bote seco. Então muita gente é picada por uma jararaca, por uma cascavel e recebe um bote seco e não tem injeção de veneno e por isso que não evolui pra nada. Então, quando que isso vai acontecer? Quando ela dá um bote de ataque? Quando ela dá um bote seco? A gente não tem como saber, né? Então vai depender muito da situação e de cada animal. Tem animal que é mais estressado, tem cobra que é mais tranquila e depende da situação também. De cada momento é um momento diferente. Então a gente não tem como saber isso. Então é importante, se alguém for picado por uma cobra venenosa, sempre procurar atendimento médico. Muitas vezes você vai ter um bote seco e, acreditem, tem muito mais casos de bote seco do que a gente imagina, né? As cobras não têm necessidade de ficar gastando muito veneno. Então muitas vezes elas vão nesse bote defensivo e que as pessoas se assustam e, na verdade, não tem inoculação de veneno. É o tal do bote seco, que também acontece com escorpião, também acontece com aranha. Outros animais também estão, aí não é bote, né? É picada, picada seca. Ou seja, ela acaba não inoculando o veneno ou se inocula, inocula uma quantidade muito pequena de veneno e ela resolve a situação sem grandes problemas. Então, gente, essa é a minha interpretação, pelo menos, do vídeo que eu vi, né? Que me mandaram, que me marcaram lá no Twitter. Muito provavelmente a insistência desse pica-pau de correr até um certo risco de vida é porque ele está defendendo ou a própria casa ou, mais provavelmente, os filhotes ou até os ovos. Ok? Eu espero que você tenha gostado desses vídeos. A gente está... Todo mundo que marca a gente no Twitter e aí, se você não segue a gente no Twitter, por favor, siga, porque é bem interessante. A gente pode se comunicar muito lá pelo Twitter. Muita gente faz isso e as melhores matérias eu trago aqui para a gente fazer um vídeo e poder comentar um pouco mais sobre o que está acontecendo por aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e marca o sininho. A gente está sempre com vídeo novo, né? A gente teve algumas entrevistas na semana passada, vamos ter outras em breve. Então, não deixa de se inscrever no canal e marca o sininho, porque aí você sempre vai ser avisado e não vai perder as novidades que aparecem aqui no Papo de Cobra. Então, gente, obrigado novamente pela presença. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai conversando e eu espero você aqui na semana que vem para a gente ter mais um Papo de Cobra. Valeu, gente. Obrigadão. Gente, uma cena pós-crédito. O pessoal tem me pedido muito dicas de livro. Eu vou começar a dar algumas dicas aqui para vocês. E o pessoal tem me pedido livros sobre cobras da Mata Atlântica. A gente tem esse aqui, Serpentes da Mata Atlântica. Olha que bonito. É um livro totalmente ilustrado. Olha que legal. Muita foto. Então, o pessoal que quer reconhecer foto, serpentes pela foto, pode ver por aqui. E quem quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E através desse link pela Amazon, você pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Você vai estar ajudando aqui o canal comprando, você não paga mais caro. E você está ajudando aqui o canal comprando Serpentes da Mata Atlântica. Que é um livro muito interessante. Do pessoal do Butantan que fez. Um livro muito bom aqui do Otávio Marques. Do André Etrovic e do Ivan Sazima. Ok? Então, todo vídeo, agora eu vou deixar uma dica para vocês de livro que o pessoal está pedindo bastante. E aí fica como cena pós-crédito. Quem estiver interessado, fica até o fim e vê aqui a dica da semana. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau.